É porcelanato, tá? Isso é uma gordurosa. Dona Graça, como é que a senhora vê o seu psicológico no meio desse trabalho? Já te falo. Ô, porra! Ô, putão, sai do meu sofá. Tá bom? Estofar de novo. Tomar um apertão nos ovos. E não quero! Bebendo água em copo de vidro, hein? Copo de vidro é pra visita. Quer água, aliás? Se quiser, bebe essa pra não jogar fora. Tá bom? Eu sou estável, viu? Minha emoção é uma emoção muito equilibrada. Eu faço Feng Shui. Tá, tá. E a senhora tem cumprido o seu horário de trabalho direitinho, né? Oito horas diárias com meia hora de almoço. É, doutor. Como é que eu vou cumprir meia hora de almoço se eu tenho que fazer... Desculpa por estar irritada. É uma pergunta muito ignorante. Meia hora eu tenho pra fazer meu almoço, porque essas putão não cozinha, ainda tem que comer meia hora? E a senhora ainda inventa de só fazer comida gordurosa, né, mãe? Não respeita a dieta dos outros. Que dieta de Fabri? É ovo. Ou você come, ou você passa fome. Bom, mas a senhora pelo menos está cumprindo as oito horas diárias, né? Na verdade, eu estou fazendo um pouco a mais porque o meu marido não é transante, né? Meu marido, ele tem um pé de golfinho. Aquele que dá uma pulada lá em cima, faz uma gracinha e volta lá pra dar, só. Ah, tá, 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 entendi. Entendeu? Bom, eu acho que eu já anotei tudo que eu precisava aqui. Agora eu só preciso de uma foto pra inserir no sistema. Ah, mas aí o senhor não avisou, me pegou de surpresa. Não dei nenhum jeito no cabelo, um tapa no visual. Calma que eu te dou uma ajeitadinha. Qual que é o seu lado melhor? O lado de fora é que não é, né? Olha, na verdade, eu só preciso de uma foto do ambiente de trabalho. Ninguém precisa aparecer, não, tá? Nossa, olha, isso me deu um alívio. Porque eu não estou condicionando no dentista, aí eu estou com essa janelinha aberta aqui pra ver se é outro passarinho. Ah, eu gosto da minha janelinha, sabe? Vou mexer nela, não. É, tinha que ser um janelão, porque o passarinho... Pronto, pronto, pronto. Ah, que bom. Bom, dona Graça, já que a senhora não sabe nada sobre essa loja virtual aí... Nada. Eu tenho uma última notícia pra te dar. Mãe! Oi. Oi, filho. Me dá uma daquelas calças da loja lá que eu quero fazer uma comparação aqui com a cliente e mostrar que não tem diferença nas calças. Maicon! Entregou a loja da mamãe. Cala a boca, cão. Entregou mais ainda. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado aqui. Vocês vão ter que devolver todo o lucro que tiveram com essa loja. Que isso? Ah, você não trabalha com lei trabalhista, não? Você não sabe que é direito de trabalho? Eu não tenho isso em contrato. É isso mesmo. E outra coisa? Eu não tenho... Eu... Ah, não. Não. Você vai esperar a mamãe... Não, não ia falar nada, não. Se eu não assinei o contrato, é porque no contrato não está em letras. Não tem letras agarrafais nem miúdas capaz de capisloque a minha vida. Mateus para ciclo 7. É... E outra coisa, querido. Eu vou falar com o senhor. Tá? A minha mãe, ela fez isso, porque o cara ganhou uma miséria para costurar aquelas suas calças carecas. Mas agora vai ganhar menos ainda. Ah, gente! Porque a gente vai fazer uma redução de 50%. Vocês vão receber só a metade até o final do contrato e depois... Rua! Gente, esse rapaz! Eu vou lá. Eu não vou nem a tia ficar falando isso. Eu não vou pra rua, não. Eu vou até baixar meu tom porque eu não sou de ficar gritando. Isso, minha mãe é chique. Eu não vou pra rua porque eu estou me demitindo, tá? Eu estou demitida. Portanto, você vai pra rua. Ah, chega. Vai! Vai, porra! Eu tenho as fotos aqui. Tenho os documentos, tá? Eu vou meter um processo em vocês. Gente! Ele não vai. Ele não vai meter processo. Sabe por quê? Eu fiz um dossiê pelicano e eu fiz com todos os recibos de notas, de tecidos, de valores comprovados por números e fidedignos. E eu consigo comprovar que esses tecidos que vocês falam que são A, eles falam que é importado. É A! Importado do Mercadão de Madureira, a R$ 2,99 na loja da Jone. Que feio, hein?